Hoje foi dia de campo em comemoração ao aniversário da Ipagre. O evento alusivo aos 30 anos de atividades contou com a participação de profissionais do setor. Pecuária de corte, fruticultura, piscicultura, clima, saneamento e jovens rurais. Esses foram alguns dos temas das ações desta manhã de sexta-feira em comemoração aos 30 anos da instituição. A Ipagre é uma empresa pública, vinculada ao governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Criado em 1991, o órgão conta com trabalhos de pesquisa e extensão rural e pesqueira, com o objetivo de fortalecer o setor.